Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus É o Benedito de Gurupá E bate palma e sai do chão Pra dançar, galera vibra Que hoje a festa vai bombar Galera do Pará Na bagaceira, galera do Amapá É só fizer o equipe Fã clubes tomando banho de cerveja Jogue as mãos pro ar Gira a latinha no banho de cerveja Mole a gatinha, tropa Você está na maior festa do Pará E bate palma e sai do chão Pra agitar na festa de São Benedito de Gurupá E bate palma e sai do chão Pra dançar, galera vibra Que hoje a festa vai bombar E bate palma e sai do chão Pra agitar na festa de São Benedito de Gurupá E bate palma e sai do chão Pra dançar, galera vibra Que hoje a festa vai bombar Obrigado meu Deus Xande Azevedo E aí, tropa Galera do Pará Na bagaceira, galera do Amapá É só fizer o equipe Fã clubes tomando banho de cerveja Jogue as mãos pro ar Gira a latinha no banho de cerveja Mole a gatinha, tropa Você está na maior festa do Pará E bate palma e sai do chão E bate palma e sai do chão Pra agitar na festa de São Benedito de Gurupá E bate palma e sai do chão Pra dançar, galera vibra Que hoje a festa vai bombar Obrigado meu Deus E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para Sai do chão galera, faça baga Será isso aqui? É gurupá Na pista só fizer o banho de cerveja Hoje a tropa vai bombar Porque o DJ está tocando, a galera tá chegando É bagaceiro, é gurupá São Benedito abençoa toda fé desse povão Que veio aqui pra te ver e festejar E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para E joga as mãos pra cima, girando a latinha Que a nossa balada não para, não para Sai do chão galera, faça a bagaceira Isso aqui é gurupá Na pista só fizeram banho de cerveja Hoje a tropa vai bombar Porque o DJ está tocando A galera tá chegando, é bagaceira E gurupá São Benedito abençoa toda a fé desse povo Que veio aqui pra te ver e festejar E joga irmãos pra cima, tirando a latinha Que a nossa balada não para, não para E joga irmãos pra cima, tirando a latinha Quando a tropa chegou, em gurupá A galera bombou Quando o DJ tocou, o som da galera A pista alocou Quando a tropa chegou, em gurupá A galera bombou Quando o DJ tocou, o som da galera Na balada da DJ Gata DJ Sama e Serrão Bagaceira Tio Pia e Ronaldo tocando Jota Juni, Lourinho e Fizeiro DJ Sama e Serrão Lopato E Nialdo de Gurupá São DJs que fazem a festa Quero ver a galera Xande Azevedo A pista alocou Quando a tropa chegou, em gurupá A galera bombou Quando o DJ tocou, o som da galera A pista alocou Quando a tropa chegou, em gurupá A galera bombou Quando o DJ tocou, o som da galera Na balada da DJ Gata DJ Sama e Serrão Bagaceira Tio Pia e Ronaldo tocando Jota Juni, Lourinho e Fizeiro DJ S.P. São Lopato E Nialdo de Gurupá São DJs que fazem a festa Quero ver a galera pular A pista alocou A pista alocou A festa de São Benedito de Gurupá 2008 Venha pular comigo Na festa de São Benedito Toda a galera num só lugar Em gurupá Venha pular comigo Na festa de São Benedito Toda a galera num só lugar Em gurupá Festa de São Benedito Tem que respeitar Não tem outra igual No planeta Terra A festa de São Benedito É muita fé e devoção Essa é a festividade Que reúne o povão Festa de São Benedito Tem que respeitar Não tem outra igual No planeta Terra A festa de São Benedito É muita fé e devoção Essa é a festividade Que reúne o povão Tira a latinha, é mais um ano de festa Salve São Benedito, esse reúne a galera E nas gatinhas, vou dar banho de cerveja Seja no mangueirão, ferraço ou castanheiro Eu quero pular, hoje eu só quero é dançar Hoje eu quero é beber, hoje não quero saber Se não for da tropa, se vá se fazer Hoje eu só quero é dançar, hoje eu quero é beber Hoje não quero saber, se não for da tropa, se vá se fazer Se vá se fazer, se vá se fazer Xande Azevedor Os sons de roxa Xande Azevedor, detonando sucessos Quero ver essa galera com as mãos pra cima No meio da bagaceira, tira a latinha E no banho de cerveja, vou me banhar com uma gatinha molhadinha Ei DJ, toca o som, que a tropa começa a pular Ei DJ, toca o som, que a tropa começa a pular Quero ver agora a tropa agitar, jogue, jogue as mãozinhas pro ar Quero ver agora a tropa agitar, jogue, jogue as mãozinhas pro ar Sai do chão e vem pra dançar, hoje é festa em Gurupá Sai do chão e vem pra dançar, hoje é festa em Gurupá Em Gurupá, em Gurupá São Benedito de Gurupá, 2008 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 Na tua festa para festejar A tropa tá de volta em Gurupá Só vai embora quando a festa terminar Galera, jogue as mãozinhas pro ar Batendo a palma, comece a pular Alô, tropa faz essa pista lotar No encontro da delite em Gurupá São Benedito, a gente veio pra fazer friseiro Toma banho de cerveja, nessa bagateira São Benedito, a nossa tropa já chegou, já chegou São Benedito, a nossa tropa já chegou, já chegou Salve, salve São Benedito Santo da galera Santo da galera Jante Azevedo São Benedito, a gente está aqui Na tua festa para festejar A tropa tá de volta em Guropá Só vai embora quando a festa terminar Galera joga as mãozinhas pro ar Batendo, toma, comece a pular Alô, tropa, faz essa pista, alô, pai No encontro da elite em Guropá São Benedito, a gente veio pra fazer piseiro Toma banho de cerveja, nessa é bagateira São Benedito, a nossa tropa já chegou, já chegou São Benedito, a nossa tropa já chegou, já chegou Salve, salve, São Benedito, salve, salve, São Benedito Salve, salve, São Benedito, santo da galera Salve, salve, São Benedito, salve, salve, São Benedito Salve, salve, São Benedito, santo da galera Em dezembro, é a nossa festa Com São Benedito, eu quero festejar Mais um ano em Guropá É muita bagateira E banho de cerveja Vai ser muito louco O encontro da galera em Guropá Vou na meia lua e na profissão Minha promessa, eu quero pagar E uma gatinha, eu quero beijar Hoje tem festa em Guropá Em Guropá Em Guropá Xande Azevedo Em dezembro É a nossa festa Com São Benedito Eu quero festejar Mais um ano em Guropá É muita bagateira É muita bagateira E banho de cerveja Vai ser muito louco O encontro da galera em Guropá Vou na meia lua e na profissão Minha promessa, eu quero pagar E uma gatinha, eu quero beijar Hoje tem festa em Guropá Vou na meia lua e na profissão Minha promessa, eu quero pagar E uma gatinha, eu quero beijar Hoje tem festa em Guropá Em Guropá Em Guropá É festa, piseiro, banho de cerveja Em Guropá Em Guropá É festa, piseiro, banho de cerveja Em Guropá Quem é da tropa Saia do chão Quem for da tropa Eu vou falar Tropa de Belém, Macapá Em Guropá Tropa de Porto de Mois Breve de afuar Santana e Jari Na bagateira em Guropá Senador e Altamira Hoje a festa vai bombar Almeire, Monte Dourado Hotel e Anajás Monte Alegre e Prainha Vai pé e Cametá Vitória do Xingu Vitória do Jari Melgaço, Curralini Barca Arena estão aqui Poeiras do Pará Castanhal e Curutá Santarei, Ananideu Aí a tropa em Guropá Xande Azevedo Quando eu tô com você nessa pista lotada Esqueço o mundo E quando o DJ toca a nossa balada Você é tudo O que preciso O que mais quer é viver com você Esse lindo amor Dormir no teu colo e acordar em teus braços O que preciso O que mais quer é viver com você Esse lindo amor Dormir no teu colo e acordar em teus braços Com você não paro de dançar O DJ não para de tocar Só com você quero viver Noites de bares, dias de som Com você não paro de dançar O DJ não para de tocar Só com você quero viver Noites de bares, dias de som Xande Azevedo Quem tem fé e devoção Bate na palma da mão Você está em gurupá na festa do povão Quem tem fé e devoção Bate na palma da mão Você está em gurupá na festa do povão Xande a galera, não pare de dançar Pule, pule, pule até a poeira levantar É banho de cerveja Dira latinha no ar Aqui é só filé Bagaceira sem parar Valeu São Benedito Venha nos abençoar A galera está contigo Mais um ano em gurupá Valeu São Benedito Venha nos abençoar A galera está contigo Mais um ano em gurupá Obrigado meu Deus Festividade de São Benedito de Gurupá Dois mil e oito Vou falar Os pantubios que detonam em gurupá Quando eles chegam pra agitar O champene faz poeira levantar Equipe Fortal GDL e os brothers de Gurupá Equipes nós Os polêmicos Luluzinhas do Jarida DJ Gadda De breves a equipe Só se der Só putão e a equipe Gabri As portas de moda As parcerinhas E os playboys Equipe Portelinha em Gurupá Correntada Equipe Mel de Macapá Já de fogo e as paquerinhas De Santana Equipe meu amor De afuá Os brigados de aço De anajás E bate na palma da mão No minuto espanto Bem gurupá É muita agitação Hoje essa galera Vai bombar E vai sair do chão Do encontro do espanto Bem gurupá E bate na palma da mão No minuto espanto Bem gurupá É muita agitação Hoje essa galera Vai bombar E vai sair do chão Do encontro do espanto Bem gurupá Vou falar Espantudos que detonam em Gurupá Quando eles chegam Pra agitar O chão temo e faz poeira Levanta Equipe Portel GBL E os brothers de Gurupá Equipe Snikes Os polemos Luluzinhas Do Jarida DJ Gadá De breves a equipe Só se der Só putão E a equipe Gabri Porto de moda As parceirinhas E os playboys Equipe Portelinha Em gurupá Correntada Equipe Mel de Macapá Já de fogo E as paquerinhas De Santana Equipe É meu amor O chão tem que iria voar Os bigados de aço De anajás E bate na palma da mão No inando espanso Bem gurupá É muita agitação Hoje essa galera vai bombar E o chão É meu amor Pop, pop, pop Vou dançar pop Pop, pop, pop Eu quero dançar pop Pop, eu quero muito balançar Agência Tapajós E redes mirando em gurupá Banda Delirios Um show de sucesso Alô gurupá Alô galera Vamos lá Com a agência Tapajós E redes mirando Vamos pra lá Pra curtir a festa Com a galera do Pará Glorificando o som Pra gente de gurupá Pop, pop, pop Vou dançar pop Pop, pop, pop Eu quero dançar pop Pop, eu quero muito balançar Agência Tapajós E redes mirando em gurupá Bem mulherada Bem macharada A festa tá bonita A festa tá bombada Bem galera É muita pressão DJ Ramon DJ Ronaldo E BR agitação Banda Delirios Um show de sucesso Vem, vem viajar Vem, vem viajar Vem galileu terceiro Pra festa de gurupá Bem, é emoção Com café e cacheados Mas é pura condição Banda Delirios Um show de sucesso CD, festividade São Benedito São Benedito de gurupá Hoje a festa vai ser muito legal Vem galileu terceiro A festa vai começar Seja tudo xingui Não tem como comparar Na festa de São Benedito A melhor do Pará Se você está de fora Venha se divertir Hoje a festa é alegria Eu quero é curtir Com café e cacheados Você vai dançar Porque com a banda Delirios A festa de gurupá Vem, vem viajar Com galileu terceiro Pra festa de gurupá Vem, é emoção Com café e cacheados Vem, é pura condição Vem, vem, vai dançar Com a banda Delirios Desonando sem parar DJ G, eu viro pancadão E DJ Ronaldo Rasta na multidão Banda Delirios Um show de sucesso Mais um ano nas festividades De São Benedito de gurupá Vem, vem, vai dançar No grado Todos, todos Todos toca Mas levar a galera Ou ele Eu sou um estilo E DJ E DJ Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Gostinho Ferraça e castanheira é só curtição Os DJs detonam e botam pra quebrar DJ Barão de Santana do Amapá O DJ Paulinho detonando pra valer E DJ Ramon é sucesso, pode crer DJ Preto Boy, DJ Duca detonando E DJ Pica Pau, esse é sensacional Esses são DJs que detonam o Amapá E agora vou fazer a sua festa em Curupá Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Essa festa é só curtição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Curupá já é tradição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão A galera do Leão e Papão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão A galera do Vascão e Mengão Banda Delírios Estúdio Léo Produções Vem chegar mais perto, vem pra conhecer A festa de Gurupá que volta pra perder Vou curtir a festa lá no Mangueirão Terraça e Castanheira é só curtição Os DJs detonam e botam pra quebrar DJ Barão de Santana do Amapá O DJ Paulinho detonando pra valer O DJ Ramon é sucesso, pode crer DJ Preto Boy, DJ Duca detonando e DJ Pica Pau Esse é sensacional Esses são DJs que detonam no Amapá E agora vou fazer a sua festa em Gurupá Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Que essa festa é só curtição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Gurupá já é tradição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão A galera do Leão e Papão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Que essa festa é só curtição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Gurupá já é tradição Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão A galera do Leão e Papão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Vem, bate na palma da mão, vai descendo até o chão Esse é o bar ou clube agitando em Gurupá Levante a latinha, bata na palma da mão Junto com a banda Delírios agitando esse fomão Banda Delírios, um show de sucesso Alô galera, agora eu vou falar Dessa galera que agita e detona em Gurupá Catinha, vem pra cá, vem me a conhecer Esse é o bar ou clube, o nome deles vou dizer Tem o Del, o Jesus, o Renato e o Ari Tem o Lica, o Galenco, o Daniel, vem pra curtir Tem o Zico, o Marmão e o Pedrinho a detonar Nessa festa muito boa, então chega, vem pra cá Chama o Pedro, o William, o Darlan e o Chicão O Tiquini, o Bito e o Furica, meu irmão Esse é o bar ou clube que chega pra comandar Na festa de São Benedito, aqui em Gurupá Vem, bate na gatinha, vem pra cá dançar Esse é o bar ou clube agitando em Gurupá Levante a latinha, bata na palma da mão Junto com a banda Delírios agitando esse fomão Vem pra cá, gatinha, vem pra cá dançar Esse é o bar ou clube agitando em Gurupá Levante a latinha, bata na palma da mão Junto com a banda Delírios agitando esse fomão Levante a latinha, gira, gira, sai do chão Esse é o bar ou clube agitando a mutilão Você que tá de bora, vem a detonar Junto com a banda Delírios na festa de Gurupá Banda Delírios Um show de sucesso Tem o Del, o Jesus, o Renato e o Ari Tem o Lica, o Galego, o Daniel, vem pra curtir Tem o Zico, o Marmão e o Pedrinho a detonar Nessa festa muito boa, então chega vem pra cá Chama o Pedro, o William, o Darlan e o Chicão O Tiquinho e o Vitor e o Furiga, meu irmão Esse é o bar ou clube que chega pra comandar Na festa de São Benedito Aqui em Gurupá A festa de Gurupá 2009 Produzido e mixado pelos melhores DJs DJ Barão, DJ Pierre, DJ Ramon, DJ Paulinho, DJ Ronaldo Tenham todos um Feliz Natal e um ótimo 2010 A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar O ritmo que vem, o coração de quem, tem muito amor pra dar Me beija de uma vez, me ensina a te amar Quero estar com você, vamos namorar Me chamar pra arrastar, esse som que vai tocar Quero ouvir você falar, que me quer, amor A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar O ritmo que vem, o coração de quem, tem muito amor pra dar A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar O ritmo que vem, o coração de quem, tem muito amor pra dar Será que você me quer, quero acreditar Quero acreditar Eu fico arrepiada, só de você me tocar Só de você me tocar Me chamar pra dançar, esse som que vai tocar Quero ouvir você falar, que me quer, amor A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar O ritmo que vem, o coração de quem, tem muito amor pra dar A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar O ritmo que vem, o coração de quem, tem muito amor pra dar A lua vai mostrar, o milho está no ar, o sonho pra sonhar Ela é muito moral, só faz gente bonita com alegria e alto astral Banda Delírios Um show de sucesso Festividade de São Benedito de Curupá Vai começar a festa, vamos lá Festa de São Benedito de Curupá É a banda Delírios que vai tocar A maior festa do estado do Pará Vai começar a festa, vamos lá Festa de São Benedito de Curupá É a banda Delírios que vai tocar A maior festa do estado do Pará Vem meu amor, eu quero te dizer Aqui é a gente pra valer Vem meu amor, vem balançar Te dar um milhão de beijos aqui em Curupá A festa é bacana, é irada, que legal Só tem gente bonita no terraço, é moral No clube castanheira, é de dia e noite inteira E no mangueirão, a galera sai do chão E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Grupa é alegria, é a festa do tobão E joga as mãos pra cima, com a Delírios, vamos lá Este é o DJ Pierre, é o astro do Amapá E joga as mãos pra cima, bate na palma da mão Grupa é alegria, é a festa do tobão E joga as mãos pra cima, todos juntos, vamos lá Salve São Benedito, aqui de Curupá Banda Delírios, um show de sucesso Simplesmente o melhor Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Nemzinho e Palma, um toque de sucesso Tava na palada, no meio da multidão O comandante é o Cid, a viagem é a animação Salve São Benedito, venha nos abençoar Nessa viagem de Fortel a Curupá E que a festa é nossa, é muita curtição No comandante é o Cid, a viagem é a animação Com Super São com a Bíblia, a galera sai do chão DJ Marcelo, toque e vem cantar esse refrão Eu, 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 galera de Fortel Ei, ei, Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, ei, Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Nemzinho e Banga Aceita, meu amor Tava na balada no meio da multidão No comandante é o Cid, a viagem é a animação Salve Benedito, venha nos abençoar Nessa viagem de Fortel a Curupá E que a festa é nossa, é muita curtição No comandante é o Cid, a viagem é a animação Com Super São com a Bíblia, a galera sai do chão Tietê Marcelo, só que vem cantar esse refrão Eu, 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 galera de Fortel Ei, ei, Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, ei, Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 Curupá, você vai ver Eu, 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 galera de Fortel Ei, 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 um palo sem vai ver Eu, 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 galera, J.E. Um raio de macapá Ei, 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 o mega J.E. Não paro de dançar Neizinho e banda, um toque de sucessor Agora eu vou tocar e a galera vai dançar O mega J.E. Um raio de macapá É o som que bate forte no Pará e Amapá O raio de macapá, a galera sai do chão Ei, 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 o mega J.E. Um raio de macapá Ei, 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 o mega J.E. Não paro de dançar Ei, 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 o mega J.E. Um raio de macapá Ei, 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 o mega J.E. Não paro de dançar É DJ Tesoura E está de volta Neizinho e banda Agora eu vou tocar Vem gatinha, vem pra cá Vem curtir em curubão Essa galera manda amor É GDN pra você Neizinho e banda Toque de sucesso Esse ano eu vou sair Pra curtir e pra zoar Vou dançar com a galera Que é agito sem parar Galera GDL Eu sou louco por você Então vem que a festa é nossa Até o dia amanhecer Vem pra cá minha gatinha Vem comigo, vem dançar Vem curtir com a galera GDL em curubão Vem girando Requebrando Agitando no salão Quero ver essa galera Cantar esse refrão Vem gatinha, vem pra cá Vem curtir em curubão Essa galera manda amor É GDN pra você Vem gatinha, vem pra cá Vem curtir em curubão Oê 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 Essa galera manda amor É GDN pra você Neizinho e banda Toque de sucesso Oê 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 Rio Vila Nova agora vou agitar Oê 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 Nossa senhora das graças Venha nos abençoar Mais Neizinho e banda Toque de sucesso O Rio Vila Nova vem comigo, vem dançar Na Vila Três Irmãos a festa vai começar Saímos de Santana para ir participar Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Pensando com a galera eu quero é curtir Hoje a festa é alegria eu quero me divertir E com a mulherada eu quero agitar Venha pro Rio Vila Nova e comece a cantar Oh e oh e oh, no Rio Vila Nova agora vou agitar Oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Oh e oh e oh, no Rio Vila Nova agora vou agitar Oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Nemzinho e banda O Rio Vila Nova vem comigo, vem dançar Na Vila Três Irmãos a festa vai começar Saímos de Santana para ir participar Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Pensando com a galera eu quero é curtir Hoje a festa é alegria eu quero me divertir Com a mulherada eu quero agitar Venha pro Rio Vila Nova e comece a cantar Oh e oh e oh e oh, no Rio Vila Nova agora vou agitar Oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Oh e oh e oh, no Rio Vila Nova agora vou agitar Oh e oh e oh e oh e oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Oh e oh e oh e oh, no Rio Vila Nova agora vou agitar Oh e oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Oh e oh e oh e oh e oh e oh e oh, Nossa Senhora das Graças venha nos abençoar Obrigado, meu Deus Obrigado, meu Deus Com competência em tudo o que faz Tchau, tchau.